Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, meu amigo Paulo Fux. Tudo certo, Júlio Santos. Tudo, firmeza. Hoje estamos com um cara que é a terceira vez que está aqui. Quarta vez? Não, terceira. Eu acho que ele é o líder de volta. Não, terceira. Líder é o Rachevski. Ninguém bateu o Rachevski ainda. As pessoas pedem muito por mim. As pessoas pedem muito por mim. Muito, muito. O público aclama. Eu ando nas ruas aqui por Denver. Ai, minha esposa. Aqui em Denver, quando eu ando na rua, o pessoal... E o Dennis, quando vai voltar? O pessoal pergunta. O Dennis, quando conversou com a gente lá no início, ele ainda estava numa ascensão. Hoje ele já é um cara destacado. Agora eu estou num declínio de Dennis. Um cara destacado na mídia nacional. Nós agradecemos ele ainda permanecer vindo aqui no nosso humilde podcast, porque o cara já está indo nos grandes podcasts da nação brasileira. Seja muito bem-vindo, Dennis Garcia Xavier. Eu achei que eu estou num lugar errado, então. Eu achei que esse aqui fosse um grande podcast. Eu coloco numa categoria dos grandes podcasts. Não, com certeza ele é um grande... Em qualidade, com certeza. Isso eu não escuto. Quem quiser discutir comigo pode vir. De qualidade é óbvio que ele é. Eu não sei. Falta o senso de proporção para nós, mas é um dos 100 maiores podcasts do Brasil. Mas isso... Chupa essa manga. Chupa essa manga. É, só não... Só que a audiência ainda não descobriu. Somente isso. Dennis, seja muito bem-vindo, cara. Valeu por estar aqui, velho. Vai ter alegria, cara. Vocês são dois amigos muito queridos. Adoro o trabalho que vocês fazem. Não, e assim, eu vou falar sério o negócio. Quando eu falei de novo que eu estaria aqui... Cara, a galera gosta muito de vocês, velho. Gosta muito do podcast. Então, pô, eu adoro o trabalho que eles fazem. E é muito interessante porque tem muito podcast que rola, mas a galera assiste mais corte e tal. Aqui a galera é raiz, assim. O pessoal quer assistir o episódio mesmo. Quer aproveitar as conversas. Isso é muito legal. Baita trabalho de vocês aí. É, a gente, pelas nossas estatísticas ali, é mais de dois terços dos ouvintes chegam ao fim do episódio, entendeu? É bizarro. Cara, isso daí não tem outro podcast assim, né, viu, cara? Não é fácil, não, segurar essa galera assim. Começar o fim interessado nas ideias. É o próximo episódio de hoje, pessoal. Vocês vão ter que aguardar. Vai ter revelações no final, só para quem ficar até o último minuto do podcast. Então, vamos lá. Revelações. É o método do João Clever de fazer podcast, né? Tem uma caixa dentro da caixa. E vai, tem outro, tem outro. Vai fazer na caixa. Aí no episódio seguinte a gente vai abrir a caixa. Pô, encerrou o episódio, pessoal. Só um próximo. Eu queria pedir desculpa pelo meu copo Stanley aqui, mas ele é personalizado. Olha ali. Don't tread on my beer, meu irmão. Chupa essa manha aqui. Don't tread on my beer. Eu critiquei um casal de amigos lá de Belo Horizonte. Falei, ah, copo Stanley. Aí eles me mandaram de presente e agora eu falo língua todo dia. Minha vida é. Então tá, se é para fazer propaganda, nós temos a nossa lojinha também lá na Vies BR, nós temos a nossa caneca, que eu ainda não recebi a minha aqui, mas é a caneca com a famosa frase do Milton Friedman, não existe café grátis. Então comprem a canequinha do Tapa lá na Vies BR, não existe café grátis. E o copinho aí é uma boa ideia para a gente fazer uma próxima. Aí, pronto. Faz um Stanley libertário aí, vai dar certinho. Exatamente. Então, vai ficar no Brasil. Empreenda, utilize... Essa é a pergunta de sempre, né, Julio? Empreenda, utilize a DBI Contabilidade, a contabilidade do Tapa. Ela pode ser localizada no arroba DBI Contabilidade no Instagram. E eles são a contabilidade que ajuda você a construir o seu negócio. Qual é a melhor maneira de você fazer isso fiscalmente no país. E, para isso, eles têm quatro meses de isenção para aqueles que são apoiadores do Tapa. É só falar Tapa para eles. Então, procurem a DBI e ajudem a... Procurem a DBI e empreendam. Exatamente. Além disso, né, pessoal? Comprem as nossas canequinhas, as nossas camisetas lá na Vies BR.com. É só entrar na loja da Vies BR.com, colocar o códigozinho Tapa e ganhar um descontinho para aquisição de qualquer produto. Tem os produtos exclusivos do Tapa, mas pode comprar qualquer produto na loja com um cuponzinho do Tapa. É isso aí. E tem as nossas novas metas no Apoia-se, né? Que a gente tem, então, meta para episódio novo a cada... Episódio a mais, desculpa, a cada dois meses. Episódio a mais a cada mês. Tudo isso de acordo com a contribuição dos nossos apoiadores. Então, quero mais episódio do Tapa entre apoia-se, apoia.se barra Tapa da Mãe Invisível. Exatamente. E tudo o que nós divulgamos está no nosso site, tapadamãeinvisível.com.br. Lá tem as show notes desse episódio, de todos os outros episódios. Lá na show note tem os nossos linkzinhos da Amazon, que entrando por esse link, a gente ganha uma comissão. Tem os links dos nossos patrocinadores, os canais de WhatsApp, Telegram, a nossa livraria, que são os livros que a gente mais indica. E também podem cadastrar os seus e-mails para receber as novidades do Tapa. É só entrar lá e cadastrar o seu e-mail. Também estamos nas principais redes sociais, Instagram e Twitter, principalmente. E também, todos os nossos episódios estão no YouTube. É só entrar lá no YouTube, Tapa da Mãe Invisível, dar like no vídeo, seguir, ativar sininho e coisarada. E era isso, né, Fux? É isso aí, vamos para o episódio. Quem não está sabendo quem é o Denis, né? Deixa eu apresentar, então, o livro. Deve ter gente completamente perdida que está nos ouvindo aqui. Então tá, pessoal, quem é esse cidadão que está conversando com a gente aqui? Denis Garcia Xavier é autor e tradutor de dezenas de livros, artigos e capítulos científicos. É professor associado de filosofia antiga, política e ética na Universidade Federal de Berlândia. Berlândia. Doutor em História de la Filosofia pela Universidade... Ah, eu não vou falar em italiano. Não, não, não. Já passei muita vergonha. Cara, tu tem um monte de título aqui. Tu me permite pular esses teus títulos aqui nesse monte de universidade? Como assim? Eu trabalho isso daí. Você pode ler. Ah, tá bom, deixa eu ler, então. E eu preciso dessa parte do italiano aí. Você pode pular todas as outras, mas a Universidade Italiana eu preciso que você leia. Então tá, pela... Eu vou falar... Quem está nos assistindo no YouTube, eu vou falar em italiano agora, tá bom? Italiano aqui. Universidade... História de la Filosofia na Universidade de Estúdio de Macarata. Macerata. Tem pós-doutorado pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Pós-doutorado pela PUC-SP. Tem passagem de pesquisa pela Universidade... Ah, não, essa é Madrid. Não, agora eu sei. Universidade Carlos III, de Madrid. Universidade de Buenos Aires. Trinity College Dublin. Universidade La Sapiencia de Roma. Universidade Cagliari. Ex-presidente da Sociedade Brasileira de Platonistas. Não, Júlio, para de ler essa porcariada. Eu só queria mesmo ler, ouvir você falando... Universidade... Universidade de Estúdio de Macerata. 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 Mas tem a parte final do currículo, que é sempre bom lembrar, né? Vai lá, Júlio. Na condição de esportista, foi também membro da Seleção Mineira e Brasileira de Natação e venceu diversos campeonatos nos âmbitos estadual, nacional e internacional, entre 93 e 98. E membro do Corpo de Especialistas e ex-diretor acadêmico do Instituto Mises. E o principal já esteve duas vezes no Tabo da Mãe Invisível. Agora é pela terceira vez, que é o topo da carreira do Dennis. Incluí isso aí nas linhas do currículo. Mas essa parte da anotação aí, cara... Agora sim, agora eu tô com boia só no abdômen e tal. Mas, cara, eu fui nadador durante muitos anos. Galera, eu não sei, eu nadei na Seleção muitos anos. Foi bem legal. Deixa eu começar apertando sobre isso. Quanto tu acha que o esporte afetou a tua carreira? A disciplina, enfim, coisa do tipo. Você sabe que outro dia eu tava conversando com o meu ex-técnico de natação aqui de Berlândia, que inclusive foi técnico da Seleção Brasileira, o Gino Degani, que é um baita cara, um formador de indivíduos, assim. E a gente conversando, eu falei, Gino, eu me lembro que na nossa equipe tinha, o quê? 50, 60, 70 atletas. E eu não me lembro de nenhum dar errado. De nenhum dar errado no seguinte sentido. De um cara que se perdeu pela vida, não construiu a sua vida, não tem bons valores e tudo. E a gente atribuindo esportemente ao esporte. A ideia do trabalho, do empenho, das dores que envolvem perder, do prazer que é ganhar, da ideia de que a vitória está associada a abdicar de uma série de outras coisas. Então, muitas vezes, sem perceber o esporte, especialmente o esporte individual, como a natação, você traz certos valores para a vida, assim, que são extraordinários, cara. São extraordinários. E isso me levou para o mundo da liberdade, tá? Inclusive, essa ideia de que, assim, ah, tá, beleza. Você quer isso? Você gosta disso? Vai atrás, meu amigo. Arrebenta. Quebra pedra. Se isso não importa para você, não pense que o mundo te deve alguma coisa, não. Porque o mundo não te deve nada e o mundo está cagando para você, tá? Então, essa ideia de que o mundo te deve, sei lá, uma miríade de coisas, amigo, esquece, porque isso não é o fato, isso não é a verdade das coisas, né? Perfeito. Cara, essa tua história é muito boa. Lá no primeiro episódio que tu esteve aqui, quando a gente falou sobre filosofia antiga, né? Tu citou tudo sobre essa história, então ouçam lá. E no teu Instagram tu tem, né, um destaque que tu fala disso. Eu não sei se é onde está, mas eu vi uma sequência de stories uma vez que tu citou sobre essa tua parte de atleta e é impressionante, né? Porque tu vê alguns jogadores de futebol caindo depois, assim. Mas esses que são, que é o grande esporte de alto rendimento que a gente acaba tendo mais contato, né? Mas esses outros esportes, eu acredito que se o cara abnega aquele monte de coisa para tu não ser milionário, porque boa parte daqueles jogadores, eles se perdem porque depois acaba ficando muito fácil, né? Sim. Sim, longe de mim, eu queria dizer que aquilo é fácil, é muito difícil tu ser um atleta de alto rendimento. Mas depois que tu começa a ter, tu ser completamente deslocado da tua realidade por aquela montanha de dinheiro, o cara meio que se perde ali, né? Mas o cara que não chega a ser milionário, porque tu não foi milionário fazendo natação. Tu é milionário hoje vendendo um livro. É claro. Eu só comecei a ganhar dinheiro na hora que comecei a escrever livros sobre liberalismo e libertaria. Com esse grande público que a gente tem. É em português ainda. É em português. Eu tenho tudo para dar dinheiro. O de Denis Coelho, né? Denis Robbins. É o Paulo Coelho da liberdade. Exato. Cara, mas a gente provocou esse episódio de hoje, assim, de uma dor, assim, que eu acho que existe na sociedade e eu acho que o melhor cara que a gente tem em português para explicar isso seria tu, para a gente conversar e ter esse papo franco, assim, para tentar identificar para que lado vai esse mundão, principalmente o Brasil, assim, o que vai acontecer? Não fazer um historicismo, assim, né? Não dá para a gente ver. Mas quais são as possíveis ferramentas que a gente pode sair desse nó que o Brasil aparentemente se enfiou e, pelo menos, dentro da minha curta vida de trinta e poucos anos, eu não tinha visto nada semelhante, assim, ainda. Por quê? Quem clicou no banner aqui deve ter visto pelo título, mas a ideia do episódio é a gente conversar sobre essa inconciliável visão entre os progressistas e os conservadores, entre esquerda e direita, entre o sertanejo e o funk, sabe? Essas coisas, eles se dividiram, assim, mas é, porque agora os sertanejos são o Bolsonaro e os funkeiros são do Lula, sabe? E as pessoas estão se odiando, assim, e estão vivendo dentro do mesmo território, né? Os funkeiros e os sertanejos até que não, porque eles vivem separados, não foi um péssimo exemplo, mas famílias estão divididas, assim, né? E as pessoas não conseguem aceitar o outro, não existe, e eu não estou dizendo que isso é errado ou é certo, assim, parece ruim, né? Parece ruim em pessoas que não se aceitam, mas parece que não vão se aceitar por tão pouco tempo, assim, seja Lula ganhando, seja Bolsonaro ganhando nessas eleições, essas pessoas não vão se aceitar, eu quero a inexistência do outro, eu quero, ninguém está pegando em armas ainda para matar, mas eu não aceito mais que o outro pense assim. Então, esse é o problema, tá? A gente vai discutir sobre esse grande problema. Para a gente mergulhar nesse grande problema, eu queria ver um pouco antes da história, assim, isso já ocorreu em outras épocas da história, porque na minha ignorância, história, assim, parece que as sociedades antes eram mais hegemônicas, assim, as inconsistências estavam entre as fronteiras, então, pegavam coisas hegemônicas que se batiam numa fronteira e ali gerava uma guerra, gerava um embate. Mas hoje não, hoje não existe mais uma fronteira, aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, são vizinhos que se odeiam, se odeiam demais, assim, eu odeio o cara que tem um adesivo do Trump no fundo da minha alma, eu odeio o cara que está com a plaquinha do Biden na frente da casa dele, do fundo da minha alma, e eu não aceito aquele cara. Como é que a sociedade vai reagir a isso? Então, tá, primeiro, como é que isso já ocorreu na história, assim, de uma mesma sociedade estar tão dividida? Cara, eu não creio que nessas dimensões que a gente vive hoje isso possa ter algum tipo de registro na história, acho que nunca, mas eu tento uma explicação para isso, nós vivemos uma era na qual a comunicação se tornou algo muito acessível, quer dizer, a possibilidade de você dizer em termos públicos aquilo que você pensa se tornou algo, é uma moeda de centavos, né, então hoje você abre uma rede social, você tem um canal no YouTube, você tem um canal em qualquer outro streamer, então, quer dizer, ficou muito, muito fácil você simplesmente vir a público dizer alguma coisa e o Humberto Eco soltou essa frase lá atrás, ela virou uma frase já muito batida, mas a gente não pode esquecer do peso de verdade que ela carrega, né, que as redes sociais deram voz ao idiota da aldeia, e é muito fato isso, quer dizer, de você poder dizer livremente as coisas e, ao mesmo tempo, e essa é a parte boa, você poder dizer livremente as coisas, mas existe um elemento negativo aí que deriva da liberdade de expressão e a gente tem que aceitar isso como um fator, vamos dizer, colateral e não dá para questionar a liberdade de expressão por causa disso, é que o despreparo também ganhou voz com isso, né, então as pessoas muito intelectualmente despreparadas ganharam voz, ganham dimensão, e o ser humano, ele tem um apreço especial pelo absurdo. Outro dia eu estava vendo um grande especialista em comunicação na internet, inclusive aqui de Minas Gerais, o Ronaldo Lemos, ele comentando que existem números, claro, isso é matemática, isso é evidência, de que quanto mais absurda é a notícia, quanto mais ela carrega um grau de teratologia, ela é teratológica, ela é maluca, mais ela ganha views, repercussão, mais ela é compartilhada nos mecanismos de comunicação que nós temos nos nossos celulares, é muito interessante isso. Já uma notícia, por assim dizer, fática, verdadeira, etc., olha quem está passando aqui na frente, A Anne Reign, a Anne Reign devíamos visitar ela lá. A Anne Reign. Para quem não está vendo, é o gato do Denis, acabou de passar na frente da tela. A gata. A gata, desculpa. A gata aqui na frente da câmera. Eu acabei de confundir o gênero dela, desculpa, né, desculpa, né, desculpa, 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 misgender her. É, vamos falar de Elu. Elu, Elu. Gate, é gate. A gata, é gata. Agora eu estou cheio de pelo. Mas, na verdade, é isso, assim. Há um grande elemento de comunicação que não estava no jogo, tá, Ju? Não estava no jogo, cara. As pessoas não tinham esse grau de possibilidade de dizer as coisas com essa liberdade e com tantos canais à disposição. E daí o fato de estarem despreparadas intelectualmente leva a uma repercussão odiosa do outro. Eu gravei um story, eu acho que enquanto a gente está batendo esse papo aqui, há coisa de dois ou três dias eu gravei um story falando sobre isso. Quanto mais inseguro o indivíduo está sobre as suas posições, ou seja, ele não dá a reta razão do posicionamento dele. Ele defende aquilo, mas ele não sabe muito bem por quê. Ele acha que é legal, tem um grupo que defende isso com ele, uma determinada ideia. Ele começa a se defender dentro do grupo. E quanto mais fechado ele está na ignorância dele, mais importante é gritar muito alto. Então você pode ver, você entra numa polêmica no Facebook, você entra numa polêmica no Instagram, no Twitter, as respostas dos adversários muitas vezes são as respostas já distribuídas até por robôs. Você fala assim, ó, nesse caso aqui a resposta é essa. Tudo que o gado tem que fazer é colar a resposta e jogar lá no comentário e falar, tá ver, respondi você, te derrubei. Então há uma irracionalidade que permeia a facilidade da comunicação. Por isso que eu acho que nessa intensidade nunca houve esse grau de ruptura nesse universo da sociedade. Porque nós temos muita comunicação à disposição e a irracionalidade ganhou peso. A irracionalidade ganhou mais espaço no cálculo social. Daí, cara, o que essas pessoas não entendem é que não é Bolsonaro, não é Lula, não é nada. Os caras sequer conseguem identificar o verdadeiro adversário para a vida deles, entendeu? Então eles estão discutindo a cor da coleira. Se a minha coleira é vermelha, se a minha cor da coleira... Ah, boa! Eles não estão discutindo assim, ó, moçada, a gente precisa tirar a coleira, vamos focar as nossas vidas. Não, é o meu dono melhor do que o seu. Eu me submeto àquele cara que é muito melhor do que o cara que você se submete. É maluco isso. Mas eu tenho uma visão um pouco diferente sobre a origem, eu acho que é mais sintomática essa parte da comunicação. Eu diria que a principal razão que leva para essa polarização, e eu quero ouvir o que tu acha sobre isso, é... A gata acabou de latir. Porque ela se sente cachorro. Exato. A gente está vivendo talvez a parte final do experimento de moedas, eu sou economista, então você puxa para a moeda, mas moeda fiat, a gente está há 50 anos sem lastro nenhum para a moeda, especialmente o dólar, e o dólar é o lastro das outras moedas. Então, isso gerou um baixo crescimento econômico, endividamento público, aumento do preço dos ativos, tornando eles mais inacessíveis para as gerações mais novas, vai gerando distensionamento social, vai gerando as pessoas cada vez com mais dificuldade de ascender economicamente, e daí elas começam a procurar soluções. E daí, bom, e daí no meio disso entra a comunicação de massa que a gente tem. As pessoas não têm uma explicação decente, ao meu ver, de por que o mundo está tão ruim, em vários sentidos, e elas ficam... Bom, daí os idiotas realmente vão para o microfone. Mas os idiotas já não estavam no microfone antes? Estavam na mídia tradicional falando? Eles estavam. Veja, você está trazendo a coisa para a economia, mas grandes crises econômicas sempre existiram, e a gente não necessariamente derivou dessas grandes crises econômicas a polarização no universo político que nós temos hoje. Quer dizer, a reperperação pública desse debate. Por isso que eu insisto nesse ponto da possibilidade da comunicação. A irracionalidade sempre existiu, mas a irracionalidade nunca teve a voz que ela tem hoje. E a possibilidade de se entender não como irracionalidade, mas como algo razoavelmente legítimo. Cara, eu acabei de assistir a uma série da Netflix, na verdade um documentário de três ou quatro episódios, acho que chama-se, em português, alguma coisa como Rezar e Obedecer, que é a história de fundamentalistas religiosos derivados dos mórmons dos Estados Unidos, num caso de uma sociedade religiosa fechada, por polígama, e descobriram do profeta, o cara que conduzia milhares e milhares de pessoas, que inclusive continuam aí nos Estados Unidos, em regiões fechadas, que conduzia milhares e milhares de pessoas, que tem áudios, vídeos, documentos do cara usando a estrutura da poligamia, da religião que ele defende, para estuprar meninas de 11 anos. E o documentário mostra como as pessoas defendem o cara até hoje, seriamente. Eu falo, não, não é assim, não. As meninas aceitaram, as meninas... Então, eu quero dizer o seguinte, todos nós carregamos um universo de racionalidade. O problema é, quando isso passa a protagonizar o debate, quando isso passa a protagonizar a possibilidade da discussão. Então, nós precisamos de referências, de balizas, nesse universo da comunicação, que se tornem uma espécie de porto seguro. O farol ali. Cara, tem que ter, velho. Tem que ter. Tem que ter a voz da sensatez, a voz do cara que fala assim, opa, aqui não é Bolsonaro ou Lula, os dois estão errados. Olha, moçada, olha o verdadeiro inimigo e tal. O maluco da praça sempre existiu. O maluco da praça, que eu digo, eu sou nascido numa cidade de interior. Toda cidade de interior tem o maluco da praça. E todo mundo acha divertido, vai ali, fala, ele fala algumas neiras. O cara se sustenta, sabe-se lá como, de doação. O cara é doidinho, fica ali na volta. Todo mundo trata ele bem, assim, as crianças fazem alguma chacota. É aquela coisa do maluco, mas todo mundo sabe que ele é maluco. Ele fala as coisas que não tem sentido nenhum. É engraçado, todo mundo gosta de ouvir ele, mas ninguém segue ele. Mas aconteceu uma inversão. Ele abre um Facebook, ele abre um Instagram, ele abre um canal no YouTube e fica famoso, viu? E fica famoso, porque a galera começa a se identificar e fala assim, ah, então quer dizer que não é que eu sou ignorante, não é que eu sou burro pra caralho. É porque não tinha gente que se identificava. Eu não me encontrava no mundo. Agora eu me encontro. Então, velho, aí as posturas messiânicas, as posturas agressivas, elas vão se tornando mais comuns. Mas isso desde o mundo antigo, os caras denunciam isso. Quanto mais ignorante é o sujeito, quanto mais apaideuta, no grego, de não ter conhecimento a respeito de uma coisa. Ele é, mais ele tem que gritar, mais ele tem que ser irascível, porque ele não pode admitir a hipótese de estar errado. Por isso que o Sócrates era um filho da puta que incomodava todo mundo. O cara tá lá defendendo uma coisa e ele fala assim, mas eu só tenho uma perguntinha pra te fazer. Me explica as causas do seu pensamento. E aí o cara vai embora. Sócrates, tem um filme maravilhoso de Rousseline sobre Sócrates, que mostra bem isso. O Sócrates era mordido em praça pública. Ele era surrado em praça pública. Mordido literalmente, eu quero dizer. Por quê? Porque incomoda. A postura filosófica é de falar assim, cara, por que você defende isso cegamente desse jeito? Você não tá vendo que tá errado, não? Você não tá vendo que aí tem um problema? Não, mas é o time A contra o time B. Então, os caras, nessa situação, que eu acho que não tem paralelo na história, a gente vai ter que se reencontrar. E a única forma de fazer isso, tá? No meu entender, no meu modesto entender, acho que não tem bala de prata, é evocarmos um processo formativo do sujeito que o coloque diante da sua própria racionalidade como instrumento de compreensão da realidade. imagina o grau de dificuldade que é isso num país que é apodrecido em termos educacionais como o Brasil. O Brasil, em termos educacionais... Não consegue mostrar um gráfico simples para uma pessoa adulta. Um gráfico simples, assim. Outro dia eu tava falando com o Thiago Konser, que é um dos grandes mestres de venda no Brasil, ele fala assim, eu não consigo contratar as pessoas. Eu não consigo. porque os caras não conseguem falar uma frase que faça sentido. Os caras não têm, assim, não passaram por um processo formativo que me entregue o básico. Nunca houve uma época tão fácil de competir. Ontem, eu tava com uma reunião aqui em casa, um cara que mexe com TI. Ele tá com 150 vagas abertas na empresa dele há muito tempo, porque ele não consegue preencher. O nosso processo educacional é completamente falido. E nós precisamos de uma razão treinada pra olhar pro mundo político e falar assim, opa, cara, onde nós estamos errando? Nós estamos errando em sermos defensores de coleiras. Não importa a cor. A gente tá apostando em políticas que sempre deram errado e continuamos insistindo de que dessa vez vai dar certo, porque é o cara diferente aplicando a mesma política. Mudando a pessoa, a mesma política vai ter efeitos diferentes. Não vai. Hoje nós vivemos, nós continuamos a viver. Não é Lula, não. É Bolsonaro também. Elementos de um populismo apodrecido muito triste. E as pessoas continuam a defender. Fazer o quê? Você quer conhecer o mundo de startups? Então conheça o Tapa Angels, uma iniciativa do Tapa da Mãe Invisível em parceria com a CapTable, primeiro grupo de investidores antes da história do Tapa da Mãe Invisível. Nesse grupo a gente discute startups e muitas outras coisas relacionadas ao mercado de investimentos. Exatamente. Esse grupo já começou e com os primeiros participantes nós já discutimos com eles propostas de algumas startups, conversamos com alguns founders, fizemos encontros para analisar balanços de startups e fizemos encontros com especialistas para nos ensinar a como fazer uma análise de startup. A gente está aprendendo bastante lá com esse grupo. É isso aí. Então para você conhecer mais é só entrar em tapadamãevisível.com.br e clicar no banner lá. Tem Tapa Angels. Vem participar do nosso grupo de WhatsApp para discutir investimentos. e valem mais do que dinheiro, né, Júlio? Exatamente, cara. Vale mais do que dinheiro. É botar dinheiro no startup, é botar dinheiro no futuro, né? É isso aí. Cara, mas... Deixa eu botar mais gasolina nessa nossa fogueira aí. Hoje a gente tem duas... duas coleiras bastante claras, bastante evidentes dessa discussão, né? Aqui nos Estados Unidos tem duas, no Brasil tem duas, uma dentro da sociedade, dentro do mesmo território, bastante dividida, sim. Foi o problema inicial que eu apresentei. Porém, voltando à realidade brasileira 20, 30 anos atrás, existia uma grande coleira completamente irracional. Completamente irracional. Tu fala... A gente conversa aqui no Tapa, estamos quase com 200 episódios, com pessoas que entendem bastante de política, muito mais que eu e o Paulo, que entendem bastante de economia. E a gente já mostrou diversas vezes a irracionalidade que era o Brasil quando era hegemônico. Então, assim, o Brasil quando tinha uma hegemonia política pró-esquerda, social-democrata, trabalhista, aquela saída da ditadura de 88, sem falar das asneiras de ditadura, todo mundo concorda aqui, beleza, ok? Então tá, vamos falar o Brasil democrático pós 88, asneira também, completamente asneira. Todas as propostas políticas que estavam sendo trabalhadas ali eram coisas completamente sem sentido. Então, assim, era um maluco que chegou no poder, agora chegou um outro maluco no poder. Então, não que... Eu só quero deixar bastante claro aqui a minha visão e eu quero ver se tu concorda, não que apareceu um maluco agora. Ah, não, tá, um maluco contra a razão. Não, era um outro maluco que tava no poder antes. E ao meu ver, parece sempre que o poder democrático bota sempre os malucos no poder. Então, assim, eu acho que o maluco em si não é um problema. Eu acho que o maluco sempre esteve no poder. Os caras com as teses completamente sem sentido, ao meu ver, sempre estiveram no poder. Eles sempre... Eles usam do poder pra botar essa coisa sem sentido, pra deixar a sociedade subjugada. Só que agora existem dois malucos que dividiu os burros aqui de baixo, dividiu eles, né? Eu me incluo nos burros, não tô falando que a sociedade é burra, eu me incluo nos burros também. E dividiu eles, né? Então, faz sentido essa lei de raciocínio? Tudo, porque, na verdade, é o que eu tava dizendo. A gente, antes de tudo, se a gente quer resolver um problema, a gente tem que ter uma capacidade muito séria de diagnosticar o problema. Qual é o verdadeiro problema? Então, o verdadeiro problema no Brasil nunca, nunca foi a direita versus a esquerda. Isso é um erro. Isso é um erro conceitual, isso é um erro histórico. Imaginar assim, não, quem não tem a razão é a esquerda, é a direita que tem a razão. Essa é a saída dos depilóides. Essa é a saída binária. Essa é a saída binária. Coisa que os gregos lá atrás nos ensinaram a falar assim, moçada, quando a gente vai pensar coisas relativas à sociedade, quando a gente vai pensar coisas relativas aos indivíduos, parem de pensar em código binário. Aristóteles ensinou isso. Aristóteles falou assim, sabe a lógica que eu criei? Ela serve num universo da realidade que é esse daqui. mas quando eu vou para o universo da ética, da política, aquele código ético dos princípios fundamentais da ética não serve. Você tem que usar outras categorias de pensamento. Os caras já ensinaram. É que a gente continua tentando reduzir a um código binário a compreensão da dinâmica da realidade. Por isso que eu insisto na burrice que é de ficar ou é do lado de cá ou é do lado de lá. qual que é na minha modesta opinião o verdadeiro adversário? O coletivismo que ganha diversas faces dentro da direita e da esquerda. A ideia de que o outro tem que estar à disposição de uma determinada causa, de um determinado Estado, de um determinado governo. E nós nunca percebemos que a verdadeira função da política, a verdadeira função do Estado, a verdadeira função do governo é preservar o indivíduo e não privilegiar grupos. Então os caras pensam assim, como Bolsonaro ganhou, então vocês têm que engolir a pauta bolsonarista. Não! Quando você lê Hayek, quando você lê outros liberais, os caras ensinam isso, mas falta desenhar. O poder político não tem que estar à disposição, e não é isso que o legitima, estar à disposição de uma visão de grupo, de Estado, uma visão política da realidade. Não! Esse poder político tem que ser de retaliação para preservar os direitos individuais. Meu irmão, eu estou há um ano em Brasília, trabalhando nos bastidores da política. Desculpa, eu fiz campanha para o Bolsonaro. Não é que eu só votei no Bolsonaro. Eu falei, o Bolsonaro tem que ganhar, do outro lado, tem um mafioso preso e vamos tentar alguma coisa aqui por esse outro lado. O que o Bolsonaro faz à frente da política não é substancialmente diferente do que tantos outros políticos fizeram antes dele. Existe um elemento de diferença que eu tenho que ressaltar, que é um certo desprezo por certos elementos da vida política que ele, por serem desprezados, avançam. Por exemplo, liberdade de expressão, algum grau de liberdade econômica, mas é um no cravo, outro na ferradura. Fizeram lá a MP da liberdade econômica. Massa. Só que votaram auxílio Brasil que você não sabe o tamanho do roubo que é aquilo. Populista. Populista no último grau. Na hora que a gente foi votar aquilo em Brasília, eu falo assim, velho, por quê, cara? Por quê? Grandes nomes liberais que estão na equipe até hoje do Bolsonaro? Os caras iam lá conversar com a gente, eu não vou dar nomes por uma questão de educação, mas cara forte do movimento liberal, por que isso? Por que que estão agindo assim? Ah, Denis, sabe como é a política? Falo, cara, eu não sei não, velho, isso é uma questão de princípio nosso, não é não? É, mas agora sabe como é que as eleições estão chegando. Na bruta, cara, na bruta. Ou seja, a gente faz para se reeleger, os caras estão agora querendo mexer em Petrobras de maneira que segure os prejuízos até as eleições, depois deixa explodir de novo e a gente fica de massa de manobra dessa galera. Então, o brasileiro, quem fala isso é o Thomas Sowell, né? Que nós precisamos entender as verdadeiras causas dos problemas e para entender a verdadeira causa dos problemas, nós precisamos ultrapassar uma visão imediata e compreender uma visão imediata, ou seja, dá trabalho compreender a verdadeira causa dos problemas. Por isso que é tão difícil. O Thomas Sowell disse assim, depois de ter aulas em Chicago com o Milton Friedman, eu ainda era marxista. Então, imaginem, a gente não está falando do Zé Ruelo, a gente está falando do Thomas Sowell que depois de ter aula com o Milton Friedman, ainda saiu marxista. Ele só foi deixar de ser marxista depois de ter aula com o Milton Friedman. Então, agora, como é que a gente vai fazer isso com o homem comum? Com o homem da perifa, com o homem do trabalhador braçal, com o cara que não tem acesso à literatura, convencer esse cara de que as verdadeiras causas do problema são outras e não aquelas que ele vê imediatamente, vai dar um puta trabalho. Para isso, a gente precisa de escola. Agora, dá para fazer? Dá. Outras nações em situação pior do que a nossa fizeram. Dá para fazer. Agora, quanto a gente está empenhado nisso? Mas, Denis, deixa eu fazer um contraponto, ver o que tu acha. Tem uma diferença, tem uma diferença entre Lula e Bolsonaro, ao meu ver, bem grande. Então, é só tu olhar quem é que está no plano econômico. O Guedes, a gente já xingou aqui várias vezes ao longo do... Xingou ou não? Criticamos. Várias vezes, em vários episódios. Obviamente, esse negócio do Auxílio Brasil é um populismo. É a briga pelo poder. Briga pelo poder. O Lula, o primeiro mandato do Lula, que foi o melhor, ele não fez as reformas. E até hoje, a gente está pagando a conta. O Bolsonaro fez várias reformas, mesmo sendo, enfim, o Bolsonaro. Ou passaram com... Enfim, ele permitiu que passasse, porque ele também podia ter seu posto. Então, tem uma certa diferença que o regime democrático, ele acaba botando o imediatismo político na frente. Tipo, tu não tem como fugir do imediatismo. Tu não acha que vai fazer diferença, por exemplo, se for eleito o Lula ou o Bolsonaro daqui a quatro anos? Não faz nenhuma diferença? Cara, não para o que é essencial. Na minha modesta opinião... Não, perfeito. Na minha modesta opinião, não para o que é essencial. A gente vai continuar hiperestatizado, a gente vai continuar hiperintervencionista, a gente vai continuar hipercoletivista. E isso é que me dói. Porque eu vou te falar, cara, o Bolsonaro fez um excelente primeiro ano. Bolsonaro fez um excelente primeiro ano. Todo mundo, né, conversavam muito nos bastidores da política em Brasília. Pô, o cara passou uma reforma à revelia dele, porque ele não queria, mas o Guedes comprou a reforma da Previdência e foi maravilhoso, né, cara, uma reforma que os europeus não conseguem fazer. agora, a partir do segundo ano, quando o cara começa a twittar, quando o cara, e pra mim, sabe qual foi o ponto de viragem? Na saída do Moro. Eu me lembro que eu estava com o Rodrigo Marinho em São Paulo, na casa do Hélio Beltrão. O Hélio não estava, estava batendo papo com o Rodrigo Marinho, a gente estava esperando aquela fatídica coletiva das cinco horas da tarde, o negócio assim. longe da pandemia, vocês estavam fazendo uma aglomeração? Feio, hein? Feio, hein? A gente estava se pegando, o Rodrigo Marinho veio lá na casa do Hélio Beltrão, esperando a coletiva do Bolsonaro para explicar na visão dele por que o Moro tinha saído e tal. E eu ainda falei para o Rodrigo, falei, Rodrigo, dependendo da explicação que ele dá, o governo Bolsonaro acabou. Na hora que acabou a entrevista coletiva, eu falei, eu falei até no Instagram, falei, o governo Bolsonaro acabou. Acabou no seguinte sentido, agora ele está na mão dos caras, ele não vai conseguir passar nada. E daí, Paulo, sabe o que acontece? Hoje, quando o Bolsonaro consegue passar alguma coisa na Câmara, não é bom. Porque eu posso te garantir que vendeu a alma para passar alguma coisa na Câmara. Essa é a tristeza que me dá, porque ele poderia ter conduzido a máquina de forma diferente, ele tinha achado no primeiro ano um bom elemento de solução. Só que aí, cara, imagina, você está num sistema bicameral, com STF ainda, quer dizer, todo um sistema de freios e contrapesos, aí o cara acorda de manhã, para quê? Falar assim, aquele bando de deputados bandidos, o STF, vagabundo e não sei o quê, velho. Depois você tem resultados ruins e vai falar que é o sistema... Não é, cara, faz parte do jogo. Então, não precisava ter entrado em certas rusgas e poderia ter feito um governo extraordinário. Por exemplo, o que andou na educação? Nós estamos, enquanto a gente está com o cara do MEC preso por corrupção. Mas a pergunta não é essa. A pergunta não é essa. Eu concordo com todas as críticas que você está fazendo. Eu super concordo contigo. Eu não acho que o governo dele foi bom. Acho que o Bolsonaro, o principal defeito dele, de todos, ele tem inúmeros, mas é que ele não é um líder. Ele não defendeu nenhuma das reformas. Ele não pegou, botou, abraçou e disse, vamos fazer isso que é importante e levou para a mudança. Não, aconteceu a revelia dele porque alguém no governo, alguém dentro do Ministério queria e porque tinham gente dentro da Câmara lá trabalhando para fazer o trabalho, para fazer a mudança. A minha dúvida não é essa. A minha dúvida é, não faz diferença a gente ter, tipo, eu entendo, eu entendo todas as críticas, eu concordo contigo, mas não faz diferença porque o coletivismo vai ser consertado de cima para baixo? Depende do presidente para consertar o coletivismo brasileiro? Cara, eu vou completar a minha resposta. Para o que é essencial, não vai fazer diferença. Para o que representa alguma coisa, naturalmente, vai fazer a diferença, vai fazer uma diferença. eu não consigo conceber a hipótese de ter um Lula da Silva. Eu nunca pensei que a gente fosse discutir isso de novo, para ser muito honesto. O cara é bom, né? Ele não morre. Desculpa. Num país normal, nem o PT existiria mais. Depois de todo o escândalo de corrupção, aquela máquina de roubar dinheiro, petrolão, não sei o quê. Em termos de representação, em termos simbólicos, vai ser péssimo. Vai ser péssimo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós não mudamos a estrutura de uma mentalidade que essa sim ia fazer toda a diferença. Veja o que aconteceu com os ingleses. Os ingleses tiveram numa linhagem, Churchill, Thatcher, eles entenderam a razão de ser da liberdade. Esse é o ponto. Eles entenderam a causa, o porquê de ter que caminhar num certo sentido e não no outro. A gente perdeu essa chance. A gente perdeu essa chance, cara. O que mais eu lamento, não é Bolsonaro, não é Guedes, eu não lamento, cara, isso aí. O que me entristece, mas me entristece de verdade, é que a gente perdeu mais um momento histórico favorável para mudar o modo de ver as coisas. e o que me chateia no Bolsonaro é a incapacidade de ouvir dele e em especial da equipe. Cara, eu fui duas vezes convidado pelo ministro Weintraub da Educação para ir lá. Nas duas vezes eu levei dossiezinho, assim, Weintraub, pelo amor de Deus, Weintraub. Teve um dia que eu falei, Weintraub, falei na boa, foi a segunda e última vez, falei, na boa, para de ficar tuitando, sai de lá, olha o que a gente tem de massa para fazer, está aqui, a gente trabalha de graça, vamos junto, tem grupos. Eu me lembro quando foi na época do Vélez, tinha um grupo que tinha a Diana Janturco, mas uma galera que fez uma apresentação para o Vélez, falou, Vélez, você tem que fazer isso aqui, Vélez, é isso aqui para cá, isso aqui para lá, e o cara, então, pô, isso dá uma tristeza porque são mais 10, 15 anos, mais 20 anos, né, então, assim, claro que em termos de representação, em termos emblemáticos, assim, de visão de mundo, você tem um Lula à frente do país, é um negócio dependente, agora, insisto nesse ponto, quando o Bolsonaro vem a público e diz assim, eu também sou centrão, porra, velho, cara, não fala isso não, Bolsonaro, para quê? Por quê, cara? Você fez as eleições inteiras falando que os caras são bandidos, velho, e agora você fala assim, não, é, não, eu também sou essa, eu também sou essa galera. Essa, essa pergunta, não, é só comentar rápido, Julio, essa pergunta, por que que tu falou isso, Bolsonaro? Eu acho que boa parte do Brasil se pergunta todo dia. Todo dia, cara, começou no que é o Golden Shower, eu falei, o que que está acontecendo? Mas, teve algumas que ele fez, que ele, eu não me lembro qual era a tweetada, mas no dia que estava passando o Cássio Nunes no Senado, ele estava tweetando uma dessas, dessas coisas absurdas, e todo mundo comentando o tweet, e o Cássio Nunes, ó, passou rapidinho, muito, isso foi esperto dele, cara, para passar o Cássio Nunes, Puta, tem muito certeza, tem muito certeza. A gente, assim, deixa eu só voltar para um outro ponto, para um ponto que eu já falei antes. A gente pode fazer um episódio de 15 horas aqui, só falando os males da democracia e dessas bombas de Bolsonaro e Lula, todo esse problema, mas eles estão na realidade e vai ser um dos dois daqui a quatro meses, estamos gravando em junho, quando esse episódio vai ser. A Cera Via vai ganhar, Júlio. É, não, é que, assim, as últimas duas eleições do Brasil teve um avião que caiu, teve uma facada que muda tudo no meio do caminho, então, fazendo a extrapolação do futuro, fazendo o historicismo aqui, alguma coisa muito grave vai ocorrer nos próximos quatro meses, então pode mudar tudo, né? mas digamos que, seguindo condições normais de temperatura e pressão, um dos dois vão ganhar, dentro, um dos dois vai ganhar no próximo, na próxima eleição. e, assim, não criticando um dos dois, assim, porque o Bolsonaro tem todas as bostas dele, o Lula tem todas as bostas dele, mas o povo ali, os binários, esses que a gente, nós liberais aqui, não conseguimos convencer que ele, que existe outra forma de ver. Como é que, como é que a sociedade vai lidar com isso, cara? Porque, assim, tem uma, tem uma ruptura, assim, que isso me dói muito, isso é uma dor minha, sabe? Dentro das minhas relações pessoais, as pessoas estão se dividindo completamente, assim, e vai ser isso? A gente vai se dividir e a gente, ou algum deles vai ter que cair num ostracismo, porque eu acho que não existe ostracismo mais pra esses dois. Vai existir o lulismo e o bolsonarismo por boas décadas, do mesmo jeito que ocorreu com o peronismo na Argentina, que ecoa até hoje. Só que o peronismo é uma, ele é hegemônico, né? Era hegemônico e durou por muito tempo. Só que o Brasil agora vai seguir por duas linhas, completamente distintas. Pessoas que são vizinhas, que se odeiam ao fundo da alma e como é que a gente vai viver isso, assim? Vai viver isso, vai continuar vivendo isso. Por um bom tempo, pelo menos. Existem motivos filosóficos, políticos, mas também existem motivos fisiobiológicos que explicam isso. Eu participei de um debate muito interessante no qual o sujeito me explicou do ponto de vista cerebral, morfológico do cérebro, quando você abraça certas convicções e começa a se tornar cada vez mais seguro a respeito dessas convicções. Aliás, eu acho que muito do que a gente está debatendo aqui, a gente vai ter que começar a olhar para a morfologia cerebral, o funcionamento do cérebro. Parece existir algo de reptiliano no cérebro, que vai impregnar fortemente as nossas concepções. Ele disse, cara, é como um músculo. Então, Júlio, se você vai para a academia e só malha o braço direito, o seu bração direito vai ficar desse tamanho, o seu braço esquerdo vai ficar atrofiado. Assim é com as nossas convicções de pensamento político, do modo como a gente vê a sociedade. O cara perde o lastro com a realidade. Esse é o ponto. Ele perde o contato com a realidade e abraça um universo específico de uma certa narrativa que o contempla do ponto de vista emocional. A gente não está falando de cálculo racional. A gente está falando de paixão. A gente está falando de pathos. A gente está falando de uma afecção irracional. Então, eu já perdi tantos amigos no curso da história porque eu falo assim, cara, beleza, esse sujeito aqui nesse ponto é massa, mas isso aqui está fazendo besteira, hein? Você quer matar a gente? Você quer destruir o Brasil? E não sei o que acontece. Você quer que os pobres morram? Sabe aquelas coisas assim que é bizarra, velho? Como assim? É isso, cara. Então, assim, por isso que eu acho assim, nós marcarmos posição racional, criteriosa e não desistirmos disso, é uma forma de a gente colaborar com esse processo para que em um determinado momento a gente possa eventualmente sair dele. Mas certamente isso não vai acontecer nos próximos 10, 20 anos. Não vai acontecer. A gente vai continuar nesse sistema. Por quê? Porque o nosso sistema educacional é uma desgraça, porque o nosso sistema político... Desculpa. Sabe quem mais interessa ao Bolsonaro? O Lula. Sabe quem mais interessa ao Lula? O Bolsonaro. Sim. Esses caras entendem muito bem o que eles estão fazendo. Que dia que o Lula foi para a rua pedir o impeachment do Bolsonaro, nunca! Ele impediu a galera do PT. Falou, nós não vamos, porque eu preciso desse cara. Esse cara é o meu antagonista. Numa sociedade de código binário, é fundamental que eu tenha o outro. Exato. Se esse outro não aparece, não faz o menor sentido. Porque o grande Goldstein do PT, que é a ditadura, já está perdendo força. O PT precisa do novo Goldstein. O Goldstein do 1984. Sim, sim. Você precisa para marcar. E outra, como isso gruda numa população intelectualmente despreparada, não tem bala de prata. A gente não vai fazer uma curva. E outra, deixa eu fazer um comentário adicional aqui. Não é só uma questão educacional. Não quero que vocês entendam assim, se a gente tiver boa escola, isso vai ser resolvido. Cristóvão Buarque. É, tipo, a sociedade alemã era a sociedade mais escolarizada na época do nazismo. Era a mais escolarizada do mundo. Os caras tinham... Os filósofos estavam ali. Os grandes pensadores do mundo estavam ali. E os caras fuderam o mundo com o nazismo. Então, não é só uma questão de... Mas é uma questão de arco de aprendizagem. A gente não passou por um arco de aprendizagem. A gente não pagou o preço do pedágio ainda. Ou seja, nós não temos uma população... A nossa independência foi comprada. Nós não brigamos por isso aqui. A gente não tem o verdadeiro cálculo da importância da liberdade. A gente não tem, Júlio. A gente não tem, Paulo. A gente não tem uma compreensão razoável, mesmo intuitiva, do que seja a importância da liberdade dos indivíduos. Então, é um arco de aprendizagem. A gente vai continuar dando a cabeçada. A gente vai continuar apanhando até que, em determinado momento, a gente começa, eventualmente, a sair desse buraco. Mas não vai ser um negócio assim. Especialmente com essas opções que a gente tem. Bons pontos mesmo. A minha dúvida, em termos de imaginário coletivo aí, faz falta... Quanta falta faz para nós não ter tido founding fathers? Porque eu vejo nos Estados Unidos os pais fundadores, eles são uma referência até hoje. E até recentemente, quando acompanhava mais política americana, até mesmo os caras do Partido Democrata citavam os pais fundadores como coisas positivas. a Constituição, embora eles não queiram respeitar a Constituição, mas eles falavam bem dela. Então, falta isso, falta uma referência histórica para o brasileiro olhar e dizer assim, ah, isso aqui era uma boa ideia lá atrás, pena que não fizeram. E esse cara era bom. Falta isso? Não tem. Não tem. Quais são as nossas... Quais são as nossas grandes referências do que realmente importa? Os caras que lutaram contra o escravagismo. É, mas não é, mas não está no imaginário coletivo. Tu pega nós, gaúchos, por exemplo, eu, por exemplo, fui criado... Vai lá, vai lá. Gama é referência para quem? Esses caras... Os caras estão falando de quilombo, de palmares, esses caras, entendeu? Desculpa, Júlio, eu te cortei. Não, não, eu fui. Eu te interrompi, perdão. Não, não. Como nós, gaúchos, temos mais ou menos isso. Eu que fui criado dentro do ambiente da tradição gaúcha, assim, e tudo mais. Tu fica com esse imaginário para sempre, assim. Tem o Bento Gonçalves, tem o Davi Canabarro, tem aqueles caras que lutaram por ser livre. Tu fica com esse imaginário que é bacana, é muito legal, porque tu pega ele como... Eu estou botando aqui como uma experiência para fora, uma experiência na minha carne. Agora, quem conhece? Pega ele como uma referência, como uma tomada de decisão coletiva para o futuro, entendeu? E daí, no Brasil, não tem. E aqui nos Estados Unidos, de fato, como o Fux falou, tem. Tu pega esses caras como uma referência. Ah, dá uma treta agora, como que a gente resolve? Pega os caras como referência. Dá uma coisa nova que apareça, pega os caras como referência. O Brasil não tem, né? Você sabe que, quando aconteceu a Alemanha nazista, uma das grandes vozes intelectuais pós-nazismo na Alemanha foi um historiador da filosofia, um gênio. O cara escreveu um livro emblemático, com 23 anos, chamado Werner Jäger. Ele escreveu um livro até, não sei se você está por aqui, acho que não está, não. Chama-se Paideia. Sabe o que esse cara fez? Ele falou assim, a gente está tão perdido, a gente está tão sumido nos nossos valores, onde é que a gente vai se reconstruir enquanto Alemanha? E assim, nós vamos para os gregos antigos. Porque a coisa está lá. Ou a essência está lá. Então, numa sociedade, beleza, escolarizada, você recuperar os gregos antigos foi uma solução que eles encontraram para restaurar referências importantes do que era uma sociedade, etc. Eu fiz uma entrevista com um cara que foi um dos maiores intelectuais do século XX, certamente um dos maiores historiadores de filosofia antiga do século XX, o professor Giovanni Reari, da Universidade Católica de Milão. Tem uma entrevista que ficou registrada numa revista de Uberlândia, da Universidade Federal de Uberlândia. Essa entrevista viralizou no mundo acadêmico, no mundo dos estudiosos. E, na passagem da entrevista, ele diz assim, eu falo assim, Giovanni Reari, por que você vende tanto livro no mundo inteiro? Onde é que você obteve o seu maior sucesso editorial? Ele fala, Denis, sabe onde eu obtive o meu maior sucesso editorial? Foi no... Foi após a queda do regime comunista nas antigas repúblicas da União Soviética. Eu falo, você está de sacanagem. Você não vende mais livro no Ocidente, aqui e tal, França, Itália, Alemanha? Não. É lá. Sabe por quê? Na hora que cai o regime, os caras olham um para o outro e falam assim, e agora? Quais são os nossos valores? Como é que a gente se reconstrói? Aí os caras começaram a ler. Sócrates, ler Sócrates foi difícil porque ele nunca escreveu, mas ler Platão, ler Aristóteles, ler os filósofos tardo-antigos para se construírem. Irmão, desculpa eu falar isso de maneira tão bruta, mas eu acho que a gente ainda não passou pela crise necessária para a gente entender o valor da liberdade, dos princípios... Precisa do Lula. Precisa do Lula para dar um pá no Brasil. Assim, fazendo uma brincadeira, quem foi a pessoa que mais fez pelo movimento liberal? Exato. Dilma. 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 Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. A Dilma fez muito mais do que o Instituto Mises Brasil, do que o Dênis, do que o Tapa da Gão e Vizinho. Muito mais. Veio uma desgraceira que as pessoas falam assim, opa, nós vamos ter que buscar uma alternativa. Então, é arco de aprendizagem, cara. Não adianta. Agora, nosso papel aqui é dizer assim, a gente não precisa passar por isso para aprender a lição. A gente pode fazer isso por outras vias. Vai rolar? Acho muito difícil. Acho que o brasileiro vai precisar... Eu falo que todo sofrimento para idiota é pouco. E o idiota, ele tem que sofrer. Tem que se fuder. Você não aprende? Outro dia... Não, cara! Tem que se fuder, cara. Tem que se arrebentar inteira na parede. Tem que passar fome. Tem que ver o filho passando fome. Ele fala assim, peraí, alguma coisa não está colando, velho. Olha a situação em que eu estou aqui. Alguma coisa não está funcionando. Olha, eu estou defendendo esses caras, mas um sai, o outro entra, o outro entra, o outro sai. E eu estou na merda. Nós estamos falando de um país de 30 milhões de pessoas passando fome em graus diferentes de fome. 30 milhões de pessoas, cara! nós estamos falando de desemprego recorde. Então, não é governo. É uma estrutura, é um modo de pensar. E, desculpa, isso não tem solução para amanhã, mas a gente tem que ficar insistindo nas possibilidades que estão em nossas mãos. Eu não vejo assim, porque, na próxima legislatura, vai rolar, vai dar tudo certo. Não é, cara. Não é assim. Não, perfeito, mas é a questão do quanto as pessoas conseguem perceber do sistema à volta delas e enxergar as verdadeiras causas dos problemas, porque, foi na última eleição que o Maduro fez a eleição obviamente supervisionada, lá e tal, o candidato de oposição permitida, ele era, ele não era, vamos, vamos trocar o Maduro e colocar o liberalismo e livre mercado. Não, era socialismo um pouco mais light. O quanto as pessoas que estão inseridas dentro de um sistema que nem esse nosso coletivista, vão conseguir migrar de pensamento para uma coisa totalmente oposta ao que eles sempre acreditaram, tipo, a partir de uma ruptura social. Por que que eles vão mudar? Eu não acho que é fácil se o cara migrar, tá, agora quebrou o país, vamos todo mundo virar liberal. Não, quebrou o país por causa da Dilma, por causa dessa pessoa, por causa daquilo. Mas eu acho que aí você tem algumas frentes importantes. Primeiro, você entender na luta a importância do princípio fundamental pelo qual você tá lutando, isso é decisivo. E isso a gente nunca fez, historicamente. Mas, tem uma coisa que a gente não pode desprezar. Moçada, cá entre nós, até dez anos atrás, menos do que isso, eu diria, até cinco anos atrás, a gente não tinha bibliografia em português, dos liberais libertários e conservadores. Ah, sim. Não é que, não é verdade? Você entrava numa livraria de shopping, você ia encontrar só literatura coletivista. Hoje, você entra numa livraria de shopping, tá lá Ryan Rand, tá lá Hayek, tá lá autor brasileiro, tá lá Ransropa. Em destaque. Em destaque. Em destaque. Meu irmão, isso diz muita coisa. Olha a quantidade de pessoas como nós, que tem as suas redes sociais, que são seguidas por, muitas vezes, milhões de pessoas. Eu todo dia recebo no inbox uma cabecinha explodindo, assim, ó. Sabe aquele emojizinho da cabeça explodindo? Cara, então, esse efeito, ele não pode ser desprezado. Só que a gente tá falando de massificar esse efeito. Então, eu acho que, assim, a gente vai ter que trabalhar nessa ponta do esclarecimento, dos videozinhos, dos cortes de podcast, de colocar o bode na sala, mas uma macroestrutura convulsionada por causa disso vai demorar, porque as gerações que nos antecederam foram absolutamente omissas nesse sentido. Os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos pais falharam enormemente com a gente. É triste isso, né, cara? Em silêncio, sim. E agora, os nossos filhos vão falar isso da gente se a gente continuar quieto. Continuar porque a gente não tá quieto, mas a galera que tá quieta. Eles vão olhar e falar assim, vocês foderam a gente. Vocês foderam a gente. O que que os nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais fizeram pela liberdade nesse país? É uma pergunta que eu só lanço, assim. Liberdade econômica, preservação dos indivíduos, anticoletivismo. Muitas vezes, cara, nem sabia o que que era isso também. Então... Tá, e esse é meu... Essa é a minha grande dúvida, assim, Dennis, que eu tenho... Eu tenho vários amigos que eu classifico como normies, né, que são os caras normais, digamos, que não se preocupam com essa cachaça que a gente adora estudar, adora falar a respeito e tal. E tem a nossa... Os comunistas chamam de lupem. Ah, é? É lupem, né? É isso que eles chamam? Lumpem, lupem. Não sei. Isso não é nada fantástica fábrica de chocolate? Não, eu sou uns lupa-lupa. Ah, tá. Cara, mas vamos lá. Eu sou um homem chamar só de filha da puta mesmo. Não, mas os caras não estão ganhando deles, não. Eu não gosto de chamar eles os nomes de filha da puta. Mas essa é a pergunta, assim, porque eu me pergunto seguido o que que essas pessoas, digamos, que estão preocupadas em ganhar o dia delas ou, enfim, ganhar o valor, um salário bom, ter uma carreira legal e, enfim, ter uma vida boa para elas, mas que não se preocupam em, tipo, em nada de, ah, o Brasil vai estar melhor ou de pior daqui a 30 anos, daqui a 60, quando eu tiver, quando eu for idoso, quando meus filhos quiserem ir embora do Brasil e eu não dei a mínima. É, tipo, o que que precisa fazer para acordar essas pessoas e dizer, cara, te levanta, faz alguma coisa, te mexe, porque esse país não vai melhorar ao natural. O que que precisa acontecer para essas pessoas acordarem? Cara, sabe que nós temos um grande trabalho pela frente que não é só de uma concepção mais sofisticada do embate sobre a liberdade, dos grandes autores, o que que o autor diz na página tal. A gente vai ter que desenvolver um modo de nos comunicarmos, ou seja, volta lá para o começo da nossa conversa, um modo de aproveitarmos esse excesso de possibilidade de comunicação que nós temos hoje para chegar ao homem comum, muitas vezes metaforicamente, ir apresentando a ele essas ideias. A gente tem que aprender com o passado. Outro dia eu fiz um percurso de pesquisa na Espanha e eu tive a oportunidade de ir a uma cidade em histórico que é chamada Toledo. Quem for a Madrila, vá a Toledo, que é uma cidade fabulosa, na qual conviveram pacificamente as três grandes religiões monoteístas, os grandes intelectuais da Europa a um determinado momento no fim da Idade Média foram para lá. Então, você vê toda essa cultura impregnada. Por exemplo, como que a igreja vai passar uma ideia de mundo para pessoas analfabetas? As igrejas eram, durante a Idade Média, todas pintadas com as histórias bíblicas mais importantes para que o homem comum pudesse compreender aquilo que importava essencialmente na mensagem. A gente não faz isso. O movimento liberal brasileiro, o movimento libertário brasileiro é muito arrogante. Por um motivo muito simples. De fato, nós temos razão. Nós temos razão, caralho. Nós estamos do lado da história. Nós estamos do lado dos fatos. Se você quiser me questionar, eu falo assim, tá, os fatos estão aqui. Fale com a história. Só que, talvez, o fato de nós termos razão nos deixa muito arrogantes. Então, é só uma questão de tempo. É só uma questão de o outro vir até mim e pedir a minha benção intelectual. A gente vai ter que começar a jogar mais baixo. A gente vai ter que começar a descer. Não, é, não jogar baixo fora das regras, é jogar baixo intelectualmente. Do nível, do nível, é porque eu tô fazendo aqui com a mão, tem gente que tá só ouvindo, mas mais baixo no nível, vamos dizer, geográfico do baixo, né? Ir lá pro homem comum e dizer assim, igual o outro dia, o governador de Minas Gerais, o Zema, falou assim, gente, ele está, que pouco mineiro que ele tem, gente, o carrapato tá maior que a vaca. Pô, o carrapato tá maior do que a vaca é uma bela metáfora. Mas é melhor que distribuir o livro do Bastiar, bem melhor essa frase. Entende? Porque, cara, é uma frase que o sujeito que tá lá fazendo um trabalho braçal e tudo, que ele não vai ler a lei do Bastiar, ele fala assim, cara, então eu tô começando a entender esse negócio. A gente vai ter que ter uma frente nesse sentido. A gente vai ter que ter uma galera produzindo, por exemplo, a gente não produz cultura liberal libertária no Brasil. Não tem. Não tem cinema, não tem peça de teatro, a gente não tem música, a gente não tem nada. Outro dia eu vi o PT, o PT tá com uma dificuldade grande na comunicação com os evangélicos. Sabe o que os caras estão fazendo aí? Já montando um podcast pra falar especificamente com os evangélicos. tá sobrando dinheiro e não é só dinheiro público não, tá? Dinheiro privado porque os caras entendem o empate cultural no qual nós estamos. Monta, pega o podcast de vocês e sai pedindo dinheiro pra galera liberal e libertária e depois vocês me contam o que vocês vão conseguir. Sim. Não, e o que tu falou aí pra mim faz total sentido. Tu para pra pensar que tanto conservadores e muito mais a esquerda que são mestres nisso, mas conservadores também já são mais ligados, que é na parte do imaginário, né? Tu pegar a pessoa pelo imaginário, né? Tu mostra aquilo com metáforas, tu não precisa entrar no nível... Claro, tu tem toda a tua retaguarda de filósofos amparando a tua ideia, né? Pode ser uma ideia completamente errada, como é a da esquerda, uma ideia completamente errada, mas eles têm a lógica deles montada por uma base de filósofos e intelectuais que daí bota só na ponta do iceberg pro afegão médio ver ali. Ah, não, é isso aqui que é importante. Ah, isso aqui... Todo dia isso acontece na esquerda, nos progressistas. Eles são mestres nisso. Outro dia os caras invadiram o Iguatemi. Ontem a esposa do Lula tava no Iguatemi. Aí você fala assim, gente, vocês não veem a contradição disso? Não interessa. Não interessa? Quando você constrói um arcabouço intelectual de justificativa de tudo, acabou. Então, não é que a gente tenha que usar isso, obviamente, pro mal, mas a gente vai ter que usar esses mecanismos de comunicação pra chegar no afegão médio. A gente vai ter que chegar nesse cara. E se a gente não baixa? Não adianta ficar fazendo eventozinho de gente com terno que leu Thomas Sowell. Sim. Isso é uma parte do negócio. Sim. Isso é só uma parte. Mas, cara, imaginar que nós, de terno, citando Ayn Rand Decor em inglês, vai resolver o problema? Nunca vai, velho. Se eu não falar com um feirante e falar assim, meu amigo, você sabe aí tudo que o senhor tá vendendo aí, 40% dessa grana tá indo pra máquina lá no Estado, os caras tão te roubando e esse dinheiro podia estar na sua mão e jogar na cara dele e deixar o cara pensar no jeito. Não muda, velho. Se não for assim, não muda. Já pensou em ter uma vida com mais liberdade e menos impostos? Tem uma maneira de fazer isso, que é utilizando-se da teoria das bandeiras. E tem um episódio do Tapa sobre isso, o episódio 148 que foi gravado com o Rafael Lima, que é um dos fundadores da CETI, a nova parceira do Tapa. Exatamente. Essa parceira, que é a CETI, ela tem uma equipe especializada em estruturar um melhor plano para você internacionalizar a sua vida. Isso é o que diz a teoria das bandeiras. Na consultoria da CETI, você descobrirá as melhores opções de residência, segunda cidadania, empresas, conta offshore, tudo legalmente para pagar menos impostos, blindar o seu patrimônio, viver um estilo de vida dos seus sonhos. Eles têm diversas opções de produtos, desde e-books até uma consultoria personalizada para ajudar você na sua internacionalização. Tudo isso, e mais um pouco, vocês podem conhecer entrando no site tapadomainvisível.com.br barra bandeiras e lá dentro tem o link que justamente vai marcar você como potencial cliente da CETI e do Tapa e daí o Tapa ganha uma comissão. Ou vocês procuram a CETI diretamente e falam que vieram através do Tapa. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá achar melhores formas de se tornar mais livre. Entre em contato com a CETI. Denis, cara, a gente está conversando aqui dentro dessa lógica democrática ocidental, dentro do que o Ocidente adotou como uma regra e lá vai o Júlio falar mal da democracia. É o momento do Júlio falar mal de democracia. Me parece que ela está indo para um rumo que ela não vai conseguir resolver esse problema que ela já resolveu em várias vezes. Me parece, na minha ignorância, que a democracia funcionou muito bem para regimes onde a sociedade era homogênea. Daí ela tinha... Tu votava algumas siluetas. Tu votava em algumas siluetas ali. Mas o arcabouço geral estava meio que definido. Como aqui nos Estados Unidos hoje tem pessoas que rejeitam os Fallen Fathers e já são bem grandes esse grupo de pessoas. Então, assim, aparentemente o sistema democrático dos Estados Unidos se seguir nesse ritmo em algum momento vai dar alguma ruptura. no Brasil existem pessoas hoje que acreditam e elas são em uma quantidade bastante significativa que os meios de produção têm que ser coletivizados. Eles nunca conseguiram chegar no poder nesse nível, mas eles têm um discurso bastante grande. Tu vê na mídia o discurso de esquerda radical está bastante acentuado do que era no passado e o discurso da direita está bastante radical dentro das plataformas que eles têm acesso porque eles não estão na grande mídia. Parece que a democracia não vai achar uma solução dentro do Ocidente para isso. A democracia não está em risco com essa total oposição dessas duas partes? Cara, outro dia os amigos do IFL São Paulo me chamaram para dar uma palestra sobre crise e eu como estudioso de filosofia antiga eu fiquei muito eu sou sempre muito curioso com relação à etimologia das palavras e o peso que as palavras tiveram no mundo antigo. E daí eu assim meio nerdão eu tenho uns dicionários de grego antigo não sei o que aí eu fui lá porque a palavra crise é uma palavra grega crises é uma palavra de origem grega tem uma raiz inclusive crim que é de cisão que é de corte aí eu fui olhar que até a Idade Média fim da Idade Média começo do Estado Moderno a palavra crise nunca teve um peso negativo em termos semânticos nunca a palavra crise surge na Grécia e repi bate até ali no século XVII século XVIII mais ou menos sem nenhum peso negativo semântico não é algo ruim e eu não acho muito honestamente hoje tá enquanto a gente tá batendo esse lado eu não acho muito honestamente que o grande problema seja a democracia porque a ideia da crise é fundamental pro arco civilizatório outro dia só me lembrei enquanto eu tô conversando isso com vocês eu tava fazendo um pequeno tour turístico pela Itália eu fiquei três anos lá por conta do doutorado e eu me lembro que naquele ano era tipo a segunda ou terceira vez que eles trocavam primeiro-ministro e a guia da excursão uma italianinha típica eu batei no papo com ela eu falei assim porra mas terceira vez que sistema político lascado esse ela falou assim não esse é o sistema político que funciona tá ruim a gente vai lá e troca por semana se precisar caralho velho mas é um pouco é isso mesmo a gente fica em busca da estabilidade a gente fica em busca da segurança isso nunca vai acontecer aí eu penso hoje que o que tá em jogo é a qualidade da nossa crise é a qualidade da nossa crise a crise ela é fundamental pro processo civilizatório a ideia de ter pessoas pensando de forma diferente e dizendo coisas diferentes isso é fundamental pro nosso processo civilizatório o grande problema nosso é a qualidade da crise que nós temos a qualidade da nossa crise é muito baixa nós somos intelectualmente muito defasados estamos muito defasados no debate porque Julião desculpa cara se discutir entre adotar a visão dos faunifaders ou não isso é um patamar muito superior em relação àquilo que nós temos porque pra negar a constituição americana com todos os valores que ela tem você tem que colocar a coisa num outro patamar de natureza superior mesmo pro homem comum nós ainda não temos isso nós não temos essa referência histórica mais forte que nos obriga a uma crise por isso que a gente fica oscilando desculpa velho vocês já pararam dois minutos debaixo do chuveiro chorando falando assim Lula da Silva não isso é Lula é um grau de bizarrice é um grau de descompasso com o mundo real o que você fala o que a gente ainda tem que avançar e aí quando a gente pensa em alternativa Bolsonaro você entende que a gente está num nível de crise muito aqui embaixo então eu não acredito numa civilização que busque uma ideia de oposição à crise eu acho que a crise é muito interessante eu acho que o embate é muito interessante mas ele tem que a gente tem que fechar o arco do pêndulo o pêndulo ele está indo sempre muito para os extremos então eu acho que a gente precisa dar uma esmagada nos excessos nas pontas e trazer esse pêndulo por exemplo Portugal fez uma experiência algo extraordinário Portugal hoje é governado pelo partido comunista pelo partido socialista os caras fizeram reformas educacionais altamente liberalizantes e estão obtendo resultados extraordinários aí alguém fala assim pô mas os caras não estão sendo conduzidos agora lá por primeiro ministro comunista socialista sim mas o pêndulo dos caras não está nos extremos ele está aqui ele está circulando mais centralmente então eu acho que esse é o ponto que a gente deve buscar não imaginar que a gente vá criar um sistema anticrise que não coloque a democracia em risco eu acho que a ideia da democracia olha pensa no que que a nossa que a nossa democracia segurou nas últimas poucas décadas irmão do céu todo dia é uma coisa pesadíssima o STF atuando atuando como tribunal político e não como tribunal técnico de direito então eu acho que a gente tem uma democracia até bastante consolidada claro que a gente não pode postilar porque a gente perde em dois minutos mas isso não é o que me preocupa o que me preocupa é para usar o termo que você usou que eu adoro é que o afegão médio jogue a régua um pouquinho mais para cima nesse confronto é que a gente melhore pelo menos um certo grau de referência para que esse pêndulo não escape sempre para os extremos o que que fez Bolsonaro Lula e a gente tem que sair dessa visão binária desse código binário e isso meu irmão é esclarecimento não tem outra forma isso para mim é processo de ilustração do indivíduo comum aí você chega lá engravatado todo bonito falando empolado o cara vai falar eu quero chegar com jeans rasgado camisetão e falar assim velho estão enfiando a mão no seu bolso estão fudendo a sua vida olha aqui o carrapato está maior do que a vaca e aí a gente vai começar a mudar esse negócio eu sou muito esperançoso não parece falando assim ah porra o cara não dá uma certa não porque senão eu nem faria o que eu faço cara dá para mudar e eu vou dizer para vocês assim que algumas peças como é que chama aquele joguinho que se você puxar a peça certa ele desmonta inteiro né a jenga tem um negócio assim né que você tem que ir puxando as peças é a jenga é a jenga então se a gente puxar a peça certa por exemplo sei lá dentro da máquina política fora da máquina política a gente colocando certas figuras olha o outro aqui sabe quem que é esse daqui Dionísio Dionísio com o narizinho preto ali o Deus Baco você é festeiro essas bacantes do vinho e tudo mais mas eu acho que dá para fazer um puta efeito se a gente apostar nas coisas certas e daí boas escolhas políticas para ir trazendo um pouco mais essa janela de Gaute janela de Gaute foi ótima né eu estou com Gaute minha frente a janela de Overton é é esse processo de esclarecimento lento gradual do homem comum na vida cultural velho a gente avançou muito tá a gente avançou muito certamente não o suficiente mas a gente existe a gente está aqui sim os livros para todo lado eu acabei de colocar agora na biografia que eu mandei o livrinho que a gente produziu sobre Ayn Rand aquele devanismo do coletivismo uma coisa de dois anos ele estava entre os 20 livros mais vendidos na Amazon no Brasil inteiro entre todas as categorias de livro porra velho que legal que legal é é muito tá ficando numa galera e eu vou desanimar não eu só quero dizer que vai dar um puta trabalho e a gente vai ter que ganhar centímetro por centímetro e vai ter jeito de perder um metro é assim não vai ter jeito muito bom Denis a gente tem os nossos patrões que fazem perguntas para os nossos convidados se tu é apoiador e paga um pouco mais pode fazer pergunta tem uma pergunta aqui do Tio Patinhas é alguns que são anônimos do nosso grupo devido a extrema polarização entre direita e esquerda conservadores e progressistas ou como você quiser chamar estamos vendo um avanço do autoritarismo em toda a América do Sul o processo começou com a Venezuela mas tivemos episódios não tão graves porém autoritários na Argentina Bolívia no Brasil mesmo tivemos também episódios recentemente no Equador e a pergunta dele qual é a opinião do convidado em relação à inevitabilidade de uma nova rodada de ditaduras na América Latina seja ela de esquerda através do aparelhamento da corrupção ou da direita através de um golpe militar é ineficável? Eu não acho que seja esse o caminho que vai necessariamente acontecer porque você consegue estabelecer ditaduras coletivistas sem necessariamente apelar para as armas e sem apelar para grandes violências institucionais é muito fácil isso dentro da própria estrutura política que já existe então não acho que e eu acho que a esquerda aprendeu muito isso mesmo a direita aprendeu muito isso que a gente não precisa apelar para regimes de armas para conseguir avançar nesse sentido basta por exemplo atuar como o Thomas Sowell que é uma referência bibliográfica que eu coloquei para esse nosso papo como o Thomas Sowell nos ensina que os grandes populistas fazem primeiro você tem que criar a ideia moral de que os valores que nós defendemos eles no caso coletivistas e progressistas e gente que acha que os outros estão à disposição das suas próprias causas basta você revestir essa ideia de uma moralidade existe esse livro aqui que eu coloquei do Thomas Sowell que é Os Ungidos que é uma parte que ele cita Hamlet que é muito interessante que ele vai falar sobre os ungidos aí ele diz assim citando Hamlet ele fala assim não despeje essa unção lisonjeira em sua alma que é o que os coletivistas mais fazem de imaginar assim vocês não estão entendendo muito bem o que nós estamos fazendo mas é para o bem de vocês então nós temos uma visão nós somos o bem nós somos o bem e tudo aquilo que se opõe a gente é o mal e isso acontece tem acontecido à direita e à esquerda e você cria figuras ungidas por exemplo nos grupos de intelectuais eu poderia citar aqui pelo menos uns 10 nomes de liberais brasileiros que se venderam a visões governamentais coletivistas e que passaram a ser porta-vozes de um coletivismo governamental que interessa por número de seguidores por dinheiro que chega pelo fato lisonjeiro de você ficar convivendo o tempo inteiro com a alta púpula da política nacional os caras gostam disso de fazer os coquetéis etc etc isso acontece o tempo inteiro a esquerda fez isso com grandes intelectuais de peso a direita tem feito isso cooptando um grupo de intelectuais infelizmente no nosso caso nós perdemos aí boas pessoas que atuavam fortemente na defesa das liberdades e que de repente se tornaram governistas mais do que defensores das liberdades vocês sabem muito bem disso que eu estou falando basta abrir as redes sociais então eu não acho que você tenha que apelar para estruturas vamos dizer mais agressivas para a manutenção dessa dessa visão de mundo basta que você aperte os botões certos basta que você aperte os botões certos e eu acho que tanto esquerda quanto direita populistas sabem muito bem como fazer isso Denis nós temos outras perguntas de patrões e uma delas é do Antônio Luiz Calmon Filho ele pergunta sobre a república de Weimar Weimar como é que se fala Weimar ou Weimar? Weimar seria Weimar Weimar a república de Weimar que era uma democracia representativa se tornou Alemanha nazista existe semelhança com o que vivemos hoje no mundo essa pergunta dele é interessante porque botam muito isso no imaginário principalmente os esquerdistas os esquerdistas botam muito que o Brasil e qualquer cara de direita que suba ao poder está passando por algo semelhante ao que aconteceu na república de Weimar tu acha isso? Cara o risco e ignorar os riscos as possibilidades isso não é inteligente eu acho que isso fala um pouco com o que eu disse antes eu não acho que seja necessário derivar da estrutura que nós temos deixa eu explicar um negócio pra vocês aqui da minha experiência em Brasília minha primeira semana em Brasília só pra eu tentar ilustrar essa pergunta minha primeira semana em Brasília eu estava sentado no primeiro subsolo da Câmara Federal os caras discutiram oito horas eu marquei o relógio eles discutiram oito horas na Câmara dos Deputados Federais 513 Deputados Federais oito horas se a pauta era essa o leite comprado pelas escolas brasileiras deveria ser todo líquido uma parte em pó uma parte líquida ou em pó oito horas debatendo sobre a tia Maria diretora de escola aquela escola que nem tem banheiro se na hora que ela vai comprar leite se ela tem que comprar leite líquido não sei o que outro dia o Gilson Max que faz um excelente trabalho na Câmara dos Deputados Federais as pessoas não sabem o quanto de dinheiro ele sozinho numa comissão conseguiu economizar do seu bolso enterrando leis absurdas ele fez um vídeo muito engraçado que os caras estavam propondo uma lei que vai passar dizendo que tipo de embalagem um determinado produto tem que ter para que você possa ver o produto então determinando em lei a forma da embalagem para que diariamente isso acontece em dezenas de casos diariamente em dezenas de casos porque tendo uma estrutura dessa na sua mão você vai se preocupar em criar um regime militarizado um regime cara não precisa não precisa nós estamos perdendo de 10 a 0 nesse momento quando o Roberto Campos falou lá Roberto Campos um gênio falou assim quando eu entrei na máquina eu imaginei que eu pudesse fazer o bem hoje eu vejo que eu só posso tentar evitar o mal é muito verdadeiro isso tentar evitar o mal mas nesse momento nós estamos perdendo enormemente você não precisa você tem uma máquina que está na sua mão e você consegue fazer isso áreas de democracia para que você vai restaurar um regime maluco de armas tem que ser muito burro para querer isso se eu consigo fazer isso tudo legalmente e eu quero dizer para vocês o seguinte esse exemplo que eu dei da embalagem esse exemplo que eu dei do leite eles acontecem eu quero insistir nesse ponto diariamente dezenas de vezes se não é um ponto fora da curva é o padrão faz um exercício entra no site da Câmara Federal e eu sempre promovo esse desafio e falo assim pensa na palavra mais absurda que vier na sua cabeça no primeiro momento e coloca lá na busca se não tiver um projeto de lei eu saio daqui vou para a roça e vou plantar cenoura nunca mais vou falar de filosofia de política tem pensa assim jegue com três patas vai ter um projeto de lei para jegue de três patas pensa assim gato que quer virar cachorro vai ter um projeto é o dia inteiro e passa e passa os caras meteram um projeto de fundo eleitoral de cinco bilhões num país em crise profunda cinco bilhões de reais para fazer campanha para que você quer pegar em arma? você foi muito burro é bizarro é bizarro última pergunta do Ramon denão não sei porque ele chamou isso deve ser das suas redes sociais denão escuro você acha que as ideias atualmente são vendidas como venda casada você acha que as ideias atualmente são vendidas como venda casada ou seja o indivíduo é obrigado a aceitar todo o pacote para evitar o ostracismo do grupo que convive tem como voltarmos a comercializar ideias no varejo assim cada um poderia refletir sobre as incoerências individualmente eu não entendi a pergunta metáfora boa dele hein cara isso foi muito bom é mais mas eu não entendi a metáfora foi muito boa esse negócio de ideias no atacado ideias no varejo isso é muito verdade isso já teve em algum momento ideias no varejo eu acho que a pergunta foi no seguinte sentido ou você adere a uma visão de mundo e a uma visão política e daí você é ungido dentro do grupo ou você vai entrar no ostracismo por concordar com certos elementos discordar de outros e marcar a posição crítica a respeito eu acho que ele foi nesse sentido ou seja eu entendi isso também é ou você é Lula ou você é Bolsonaro por exemplo então assim ou você está com a gente ou você está contra a gente não é que você seja uma pessoa boa que outro dia velho outro dia teve um bolsonarista me chamando de left lead os caras sinceramente desculpa se você me conhece por uma foto no instagram você nunca vai dizer que eu posso flertar com alguma forma de esquerdismo de coletivismo não dá nem com muita criatividade mas é porque é isso que o Ramon está dizendo ou você está de corpo inteiro de um lado ou você está de corpo inteiro do outro e isso acontece à direita e à esquerda é isso que tem que ficar claro e esse é o verdadeiro inimigo esse é o verdadeiro adversário são os ungidos esses são os verdadeiros adversários são os caras que determinam o padrão do que é eticamente moral ou correto ou do que é eticamente incorreto são esses caras os grandes adversários que vão sempre moralizar o debate jogar assim ou você é do bem ou você é do mal isso serve a uma classe intelectualmente despreparada e nós somos intelectualmente em média muito despreparados muito despreparados a gente cai muito facilmente e o que é pior muitas vezes gente intelectualmente preparada outro dia eu passei aquele vídeo da Brasil Paralelo dentro da Universidade Federal de Berlândia o 1964 sobre a ditadura militar quando acabou eu fui falar sobre pensamento da liberdade liberais tinha uns dez professores com doutorado dentro assistindo a sessão uma professora da letras com doutorado ou seja da área de humanidades levantou e falou assim mas não tem nenhum autor desses importante que tenha sido decisivo no curso da história nunca ouvi falar desses caras falei professora mas não me surpreende que a senhora nunca tenha ouvido falar desses caras isso é um programa pedagógico muito evidente o cara sai da Universidade Brasileira ele nunca ouviu falar desses caras ele nunca ouviu falar dessas ideias e hoje começa a mudar muito aos pouquinhos porque você tem grupos de pressão que falam assim eu não quero ter seis semestres de Marx na faculdade de economia eu posso ter cinco e um de raio que pelo amor de Deus os meninos pressionam um professorzinho lá de boa vontade vai dar uma disciplina de raio então isso acontece muito fortemente dos grupos ungidos e do bem contra o mal tanto a esquerda quanto a direita tem um livro do Tucker coletivismo de direita maravilhoso coletivismo de direita irmão o nosso problema atende por nome coletivismo e se a gente não começar a bater em coletivismo e para bater no coletivismo você não consegue aderir a grupos assim ou os bolsonaristas ou os ilistas não sei o que a gente não consegue avançar de maneira efetiva a gente vai ganhando espaços mas a briga se torna muito mais difícil eu concordo com o Alu pessoal vocês estão preocupados que os governos estão gerando inflação diminuindo o poder de compra da moeda e mais do que isso ainda vocês querem saber qual o único ativo que é verdadeiramente livre da intervenção do estado e que tem a escassez de verdade o Paulo Fux vai contar pra vocês acho que todo mundo que ouve o tapa já sabe que a gente está falando de bitcoin né Júlio provavelmente mas bitcoin é difícil de entender no início porque é uma coisa realmente extraordinária a quantidade de conhecimento diferente que está embutido dentro dessa moedinha mágica da internet e caso você tenha interesse justamente em conhecer mais estratégias de investimentos como é que é o ciclo de mercado do produto como é que funciona a declaração para o leão que é muito importante então pra tudo isso eu junto com um colega criei a Concierge Bitcoin é uma empresa o objetivo dela é ajudar as pessoas que não conhecem o ativo a comprar e manter de forma segura ele Júlio que é muito importante não perder as suas chaves a chave do cofre então tudo isso mais um pouco a gente ensina no Concierge Bitcoin exatamente peguem na mão do Paulo Fux que ele acompanha você para dentro desse maravilhoso do Bitcoin é isso aí isso você pode conhecer mais em tapadamãevisível.com.br barra BTC para encerrar então da definição de coletivismo e considerações finais cara tem uma definição maravilhosa da Ayn Rand que pra mim foi a melhor definição que eu já li sobre coletivismo eu não vou conseguir reproduzi-la de memória mas o que que é o coletivismo? o coletivismo é a ideia segundo a qual o outro um terceiro ele deve estar à disposição de uma visão de governo de estado ou de grupo seja ele qual for e o coletivismo então na prática ele pode assumir diversas faces socialismo comunismo fascismo nazismo por exemplo nós continuamos a viver numa estrutura completamente fascista porque é ancorada na ideia do coletivismo de que roubar o outro para fazer o bem é justificável é justificável eu não vi a direita brasileira vocês me desculpem falar isso muito abertamente eu nunca vi a direita brasileira discutindo nós temos que parar de roubar as pessoas nunca a direita brasileira continua discutindo o bom uso do dinheiro roubado o bom uso do dinheiro roubado agora em 2022 um plano de crise mundial para todo lado nós batemos recorde de arrecadação de impostos no Brasil a direita brasileira nunca discutiu tirar a mão do bolso do trabalhador brasileiro continuou discutindo a manutenção de um sistema que é benéfico do ponto de vista político e aí oferece aqui e ali um grãozinho para agradar uma meia dúzia de gente desprovida de uma compreensão mais profunda do que está acontecendo é isso por isso que eu disse Lula ganhando Bolsonaro ganhando claro cara em termos emblemáticos em termos de visão de mundo Lula ganhar é uma bomba é uma bomba é muito péssimo sobre todos os aspectos então não tem nem que escolher Bolsonaro mas pensar assim o Bolsonaro representa a saída que nós precisamos esqueçam porque não é ele só não é o Lula cara isso define ele não é o Lula só isso beleza só isso que ele não é ele só não é o Lula agora imaginar que isso essencialmente é o caminho que nós desejamos nós que entendemos um pouquinho de história e a necessidade de apontarmos para um caminho melhor moçada há muita distância disso é o que eu estou dizendo os caras estão discutindo em termos de coletivismo que tipo de agressão é justificável que tipo de agressão quando eles foram votar o Auxílio Brasil pô eu sentei com o pessoal da liderança grandes técnicos defensores do liberalismo os caras estavam frustrados falaram assim pô velho como é que o cara me faz um auxílio dessa natureza enfiando gente colocando um país quebrado não tem grana para sustentar isso hoje no Brasil para vocês terem uma ideia não sei se vocês já viram esse número o Brasil tem pouco mais de 5 mil municípios coisa parecida muito mais do que a metade na casa dos 3.500 tem muito mais gente recebendo auxílio do que com carteira registrada não que carteira registrada seja algo necessariamente bom mas para dar o patamar do grau de intervenção do Estado na nossa vida mais de 3.500 cidades das 5 mil cidades que nós temos no Brasil nessas cidades tem mais indivíduos recebendo bolsa auxílio do governo do Estado do que produzindo trabalhando é disfuncional eu juro você sabe o que acontece no Brasil acontece eu vou dar uma metáfora clara para vocês um cara está trabalhando com uma CG 125 fodida placa caindo roda meio quebrada fazendo entrega num aplicativo de alimentação aí a polícia para ele e com esse dinheiro ele sustenta a família dele ele se vira ele consegue manter a moto dele andando etc a polícia para ele e fala assim ô moço você não pagou IPVA você não pagou o licenciamento aqui ó 250 reais vou ter que recolher a sua moto a polícia recolhe a moto do cara por causa de um imposto de 250 reais ele chega para casa desempregado e vai fazer o que? pedir uma bolsa de 600 reais do Estado nós perdemos um cara que estava trabalhando construindo a sua vida tocando a sua existência ele fala assim não velho você quer até cobrar do cara você vai pagar em parcelas de 2,50 beleza mas não para de trabalhar não vai lá segue sua vida vai construir sua vida não você tem que punir você tem que tomar do cara para que ele passe a depender do Estado porque meu irmão coletivista não quer resolver problema coletivista vive do problema sim os coletivistas do movimento negro os coletivistas do movimento LGBT os coletivistas os coletivistas do movimento seja ele qual for eles vivem do problema e não da solução do problema enquanto o brasileiro médio não entender isso vai ficando vai ficando bem difícil de mudar que episódio cara que episódio profundo que episódio conceitual Denis sem palavras para te agradecer mas tem uma coisa que vocês dois prometeram para o público que no final teria no método João Kleber qual é isso? vocês dois a revelação a revelação the book of revelation é isso aí o que tu vai fazer a respeito Denis? o que tu vai fazer? você sabe que assim eu durante muito tempo fui muito purista em relação a ideia de estar na máquina eu sempre fui eu não gosto de me classificar eu sou radical defensor da liberdade mas eu sou radical num grau que vocês não tem ideia eu evito até de falar para os caras não imaginarem que eu fiquei louco mas eu sou um radical defensor da liberdade vamos discutir então quem que é o mais eu acho que eu sou o mais cara, então aí os caras falam se é liberário liberal objetivista vocês me chamam de se quiserem só lembro que eu sou um radical defensor da liberdade bora aí cara essa experiência em Brasília quando eu saí de lá eu pensei o seguinte se não for uma galera nossa para dentro do legislativo né do legislativo tem que ser é entendeu assim não vai não vai simplesmente não vai hoje nós estamos tomando de muita goleada muita goleada você tem lá no de 513 você tem uns 10 caras que são mais ou menos liberais tá deixei isso muito claro que você tem lá liberal de verdade você tem uns 2 3 aqueles caras que não abrem mão aquele cara que vai no princípio assim ó fodido até o fim você tem uns 3 caras mas você tem lá uns 10 12 que estão assim no espectro do liberalismo que fazem um bom trabalho de 513 de 513 então aí a galerinha começou a chegar começou a chegar você vai sair você vai sair eu falei ó quer saber eu vou colocar meu nome à disposição eu sei se que se foda então também você vai votar a bota se não quiser também desculpa assim eu queria falar um palavrão agora mas vou evitar porque cara eu não vou me omitir entendeu não vou me omitir eu gosto disso não é o sonho da minha vida não é o sonho da minha vida o sonho da minha vida seria sentar aqui ficar assim pegar a república de platão no grego e ficar assim olha essa palavra maravilhosa arrepiei não é o sonho da minha vida mas cara eu tô aqui tô com saúde ainda tenho uma certa juventude eu tenho muito sangue no olho e vou me oferecer hoje eu sou pré-candidato a federal por Minas Gerais e se quiser bem se não quiser é cara não tem como não ser entendeu porque é um partido que apesar a despeito das discordâncias pontuais que eu tenho é um partido que ele tem certas posturas com as quais eu concordo por exemplo já começando por não usar fundo eleitoral na campanha defende certas pautas há muita social democracia dentro do novo que contamina algumas fileiras do novo mas hoje ainda é o melhor ambiente que tem pra quem pensa como nós se quiser se oferecer para o jogo então como eu tenho ali uma certa penetração nas redes sociais e tudo os caras imaginaram assim por deles de repente é um negócio que pode rolar pode acontecer aí eu soltei um vídeo acho que a coisa de uns 10 dias eu soltei um vídeo anunciando assim eu vestido de mafioso fumando um charuto e falando uma frase clássica que eu sempre digo que o Estado é muito pior do que a máfia porque a máfia ainda tem código de moralidade e o Estado nem isso tem aí eu de mafioso assim aí depois a cena fecha e abre comigo de gente normal falando seguinte é para esmagar o Estado é a única solução que eu vejo se vocês quiserem isso para vocês eu estou aqui à disposição mas eu não vou ficar de político não de botas por favor votem em mim pelo amor de Deus porque eu quero o bem de vocês se for se quiser estou aqui estou à disposição vocês me conhecem muito bem eu estou há anos nas redes sociais falando dos princípios que eu defendo então se vocês gostam disso eu vou ajudar a tirar o Estado parasitário de cima das suas costas mas se eu não quiser também está tudo certo qual é o político que está em pré-campanha que diz vocês que se fodam é só o Denis é só o Denis esse é o bordão vocês que se fodam cara eu estava conversando em off com o Paulo ele disse que o Gilson veio aqui e cara isso é muito verdadeiro o sujeito desculpa assim não é falta de modéstia é compreensão do que você é o sujeito que tem certos princípios certos valores como os que nós temos que acorda e fala assim tá bom velho eu me disponho a meter a mão na merda é o que o Gilson falou eu me disponho a meter a mão na merda você tem que agradecer todo dia o menininho fez um desses meninos virjão aí do movimento libertário mas agora o Denis vai pra dentro do sistema eu falei meu filho você acredita em Deus ajoelha do lado da sua cama todo dia e agradece um psicopata abrir mão de partes da sua vida pra se colocar em jogo nessa merda porque nem dinheiro a mais eu vou conseguir ganhar nesse negócio nem dinheiro a mais que eu ganho muito mais fazendo aqui fora vendendo os meus livros já tenho meu emprego tem lá minha Harleyzinha na garagem que eu amo de paixão não eu tô abrindo mão de algumas coisas pra dizer assim cara se quiser contar comigo pra entrar e fuder com a máquina conta comigo você já sabe aí o cara fala assim quais são as suas visões ó velho pega os 30 anos que eu tenho de rede social aí vai repassando aí caralho agora eu vou ter que ficar entendeu entrar eu chamei isso de operação cavalo de troia vai oferecendo presentinho lá pra dentro vai oferecendo presentinho e eu queria ser esse presentinho pra ajudar a destruir não é e entrar pelo partido novo uma frase que eu já falei aqui várias vezes do Winston Churchill da Silva o novo é o pior do partido exceto todos os demais então é disparado o segundo colocado eu nem sei quem é o segundo colocado ele é ruim tem vários defeitos mas é disparado o melhor de todos a gente precisaria ter mais aí eu sou favorável a ter um partido libertado de verdade abrir outros partidos e tal o novo hoje tá muito sozinho e o novo tem uma certa arrogância do liberal de falar assim como nós somos importantes vocês que tem que vir até a gente o tempo inteiro para um partido político talvez não seja a melhor decisão apesar de que eu enquanto indivíduo tô adotando essa decisão de falar assim ó, eu tô indo tô aqui à disposição vou fazer pré-campanha campanha vai bonitinho vou pedir voto na rua já ouviu falar do denão obscuro já ouviu falar a decisão de você e tal mas tem essa ambição também, entendeu? tem essa ambição porque, cara eu acho uma estratégia boa, cara do novo, assim eu acho que seria uma 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 correlação bem bem espúria assim, né? mas é uma uma correlação como se fosse a igreja católica assim que tem o padre Paulo Ricardo com o seu conservadorismo e o padre Fábio de Mello cantando as musiquinhas dele são dois caras completamente distintos que estão dentro de uma mesma instituição e somam a força, entendeu? eu acho que o bom deveria ser assim a glutina ali que daí junta para a coeficiente e tudo mais como é que está em Minas Gerais? atualmente tem dois federais é três? é dois ou três? tem dois tem o Lucas o Lucas Gonzales o Lucas Gonzales é um cara que tem uma frente de atuação mais junto à igreja evangélica uma coisa assim ele vai à reeleição? ele vai à reeleição tem o Mitrô mas o Mitrô cansou o Mitrô desistiu dessa vida pesou para ele pesou para ele inclusive foi um dia que a gente conversou por telefone ele falou cara, eu não vou eu acho que seria legal você ir porque você também atua aí na área de educação e tal não sei o que acho que você vai ter estômago você já conhece a mata a gente fala lá mais do que princípios sem ter antes de tudo estômago para a gente que pensa como nós tem que ter imagina vocês assistindo o plenário daquele lá oito horas sobre leite leite em pó e não poder simplesmente chegar e falar assim vocês são tudo um bando de filha da puta quer dizer de repente pode mas pode não ser muito agradável mas é isso tem que ter muito estômago e aí cara eu conversando com a minha esposa eu falei ah Bárbara eu não vou mexer com isso não sei o que aí a gente troca a ideia e falou assim mas e aquele cara lá aquele que você vem citando o Roberto Campos Roberto Campos não era um cara que apreciava o pensamento a filosofia era um intelectual o que foi para a vida política se oferecer eu fui deputado federal eu fui senador aí você me deu um cheque aí você me deu um cheque porque assim realmente dá para fazer eu não preciso parar de escrever não preciso parar de palestrar e defender as ideias de repente se der certo então cara aí eu fui eu não estou nisso assim foi uma experiência bem legal bem legal cara e a minha tese se confirmou porque assim vai tu e o Lucas que tem públicos completamente distintos somando o coeficiente para uma mesma legenda total vocês tem públicos distintos somando ver o modo como a gente enxerga essas coisas a não ser aquele núcleo duro de liberdade econômica eu acho isso muito rico isso é muito rico cara isso é muito legal eu acho legal que o novo conseguisse ir para esse lado assim sabe bota os caras e se até entrar um left leave junto vai junto entendeu vai todo mundo vai todo mundo assim meu irmão vocês ficam me falando aqui de MBL de livres não sei o que essa galera da social democracia do falso liberalismo e tudo meu irmão se o nosso problema fosse essa galera a gente já seria a Suíça de verdade o livro é o nosso problema o MBL é o nosso problema ou sei lá a galera vinculada à igreja mas que defende pautas liberais aqui na economia na educação se esses caras fossem o nosso problema a gente estaria em outro mundo o nosso problema é muito pior não é muito pior do que esse então eu acho legal isso mesmo que dá uma colorida e são dois e são dois candidatos de estatura né porra cara é gigantesco Lucas né gigantesco o cara tem dois e tantos de altura pessoal ótima pessoa pessoal querem ouvir mais Denis Xavier ele esteve conosco no episódio 071 eu ia falar se fosse falar votem nele não posso pedir não posso pedir vai entrar crime eleitoral aí não vou pedir voto só pede voto no período mágico da eleição exato agora você pode falar voto agora tu é candidato mas o Lula e o Bolsonaro não são candidatos ainda né isso é cara isso é bizarro aqui no meu estado aqui no Colorado tá tendo eleições vai ter eleições sei lá quando os caras já estão falando desde hoje assim já isso é é tosco isso cara tu impedir as pessoas de falarem e tu ter que só poder falar naquele período apertado lá já poderia ir trabalhando um monte de coisa um monte de coisa já poderia ir sendo debatida mas brasileiro ainda gosta muito do estado mandando cada detalhe da sua vida exatamente quais são os episódios Júlio pra gente se ar o Denis esteve com a gente no episódio 71 falando sobre a filosofia e sobre o indivíduo e o coletivo e no episódio 107 falando sobre a gatinha dele Ayn Rand a sua vida e sua obra o pessoal fala muito do episódio foi muito legal muito legal foi bem legal baita Denis muitíssimo obrigado o papo adorei a conversa e até a próxima boa sorte adoro vocês obrigado por tudo sucesso aí contem comigo cara sucesso pra ti em todas as tuas empreitadas pra nós beijo grande beijo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto